Senhor Presidente, caros membros do Governo, senhoras e senhores deputados, esta não é uma interpelação ao Partido Socialista, é uma interpelação ao Governo, quero aqui recordar o Partido Social Democrata. Parece que não entenderam. Ao revisitar o passado de forma permanente, o PSD, através da senhora deputada, evidencia aqui que não sabe, não tem condições para falar do presente e do futuro. Esta é uma interpelação solicitada pelo Partido Comunista. O Partido Comunista entendeu interpelar o Governo sobre política de saúde, preocupado com os sacrifícios que estão a ser pedidos aos portugueses. Entendemos a sua preocupação. O que não compreendemos foi a escolha que o Partido Comunista realizou quando, com a direita, deitou abaixo o Governo Socialista, reprovando o PEC 4. O Partido Comunista trocou uma agenda de ajustamento estrutural por uma agenda de permanentes sacrifícios. Foi apenas há seis meses... Foi apenas há seis meses... Eu peço ao senhor Presidente que me deixe falar... Senhor Presidente, posso... Senhor Deputado, queiram criar condições para o senhor Deputado poder continuar a entrevista. Foi apenas há seis meses que esta Câmara exultou com o discurso de tomada de posto do senhor Presidente da República, aqui mesmo, neste lugar, quando afirmou que há limites para os sacrifícios que se podem pedir ao cidadão comum. Criou-se, então, um ambiente ilusório que o Partido Comunista aderiu sem hesitação, derrubando Sócrates, o Governo PS, deitando abaixo o Governo, não seriam necessários mais sacrifícios na área social e na área da saúde em particular. Bem pode agora o Partido Comunista chorar. São lágrimas de crocodilo. Pois a agenda que nos é apresentada é impiedosa e, afinal, sem limites aos sacrifícios pedidos aos cidadãos. Senhoras e senhores deputados, o que temos para frente em termos de sacrifícios na saúde não é um esforço colossal, mas sim um cenário que pode vir a ser dantesco e que facilmente pode redundar no colapso de um serviço que levou 30 anos em edificar e consolidar. O Governo pode contar com o Partido Socialista no combate ao desperdício, que sabemos poder existir em todas as rúbricas contabilísticas do SNS, pelo que devem ser escrutinadas e canalizar as poupanças daí decorrentes para manter a qualidade da prestação de cuidados. O nosso apoio será dado também a todas as medidas que impliquem o reforço da eficiência do SNS, do aumento da produtividade, uma maior racionalização da rede hospitalar, uma melhoria da capacidade gestionária do SNS, uma maior responsabilização de quem gere o dia-a-dia das unidades de saúde. Merece também o nosso apoio as iniciativas do Governo dirigidas à negociação de preços dos diversos fatores de produção do SNS. O que não podemos subscrever, nem terá a nossa concordância, é uma política de saúde que coloque em causa, ou possa vir a colocar em causa, a universalidade de acesso aos portugueses, à saúde e uma alteração radical no sistema de financiamento deste serviço. Sabemos que com boas políticas e com boa gestão é possível, com menos recursos, fazer mais e melhor. Mas mais e melhor, senhoras e senhores deputados, tem um limite. O corte de mais de 800 milhões previstos para 2012 coloca o Orçamento para a Saúde ao nível do ano de 2004. Ora, tal representa uma redução gigantesca e significa reduzir a carteira de serviços, significa aumentar a lista de espera para cirurgia e para consultas, significa menos acesso. Recordo que nos últimos anos, nos últimos seis anos, o tema da lista de espera deixou de ser notícia e sabem por que razão, senhoras e senhores deputados, é que a atividade aumentou 30% contra um aumento na despesa de apenas 8%. A isto chama-se eficiência, procurar eficiência na utilização de recursos. O que agora é proposto representa um acréscimo de 47% para além do acordado com a Troika. O que queremos agora saber é onde irão ocorrer estes cortes adicionais, que serviços vão efetivamente deixar de ser prestados, que serviços vão encerrar. Nós seremos frontalmente contra uma política de racionamento na saúde, mas a favor, como sempre, de uma política de racionalidade no Serviço Nacional de Saúde. Foi com base nessa racionalidade que foi possível reduzir o orçamento de 8.700 milhões de euros em 2010 para 8.100 em 2011. O recente estudo, já aqui invocado pelo Sr. Ministro da Escola Nacional de Saúde Pública, demonstra que o grau de eficiência no SNS pode ser melhorado, é um facto, em todas as perspectivas estudadas. É possível, sem comprometer o acesso aos doentes e aumentando a qualidade das respetivas prestações, realizar significativas poupanças na despesa pública. É nesta dimensão que todos devemos trabalhar. Este estudo evidencia também os resultados positivos da cobertura universal e tendencialmente gratuita, mostrando que o custo e efetividade do SNS presenta uma das melhores ráceos quando comparado com os parceiros europeus. Será que o Governo quer colocar em causa o que adquirimos nestes indicadores e reconhecidos pela OMS? Esta interpelação até agora não permitiu clarificar o conjunto de questões fundamentais para se compreender a estratégia do Governo em matéria de saúde. Com efeito, o Governo representa um valor de dívida vencida e vincenda até final de 2011 de 3 mil milhões de euros. Com a redução programada para o próximo ano, qual vai ser a dívida assumida pelo Governo no final do próximo ano de 2012? Como vamos financiar a rede de cuidados paliativos que este Governo, através da Assembleia, fez aprovar, quando reconhece-se que não há orçamento suficiente na rede de cuidados continuados? Na última Comissão de Saúde, o Sr. Ministro teve a oportunidade de nos informar que face às quebras de receitas dos jogos sociais, estavam a ser encontradas grandes dificuldades para financiar o desenvolvimento desta rede. Mas este é o desafio, esta é a responsabilidade de quem governa, que é perante o problema e os desafios do futuro, encontrar soluções que possam continuar a garantir a sustentabilidade daquilo que é um património do nosso serviço. Qual vai ser a amortização das dívidas à indústria? O plano para essa amortização? Qual vai ser o plano para pagamento das misericórdias? Vamos voltar a assumir o subfinanciamento estrutural do SNS? A lógica dos orçamentos ratificativos existentes até 2004? Planeia o Governo privatizar hospitais para pagar dívidas? Qual vai ser a receita estimada com o aumento das taxas moderadoras? Confirma-se que passaremos dos atuais 70 milhões para 400 milhões? Qual vai ser o montante estimado de incobráveis nos hospitais se as taxas moderadoras atingiram o seu valor máximo permitido por lei? Deixaremos para trás os que não podem pagar e que não estão a cobertas isenções? É que o Sr. Primeiro-Ministro nem campanha eleitoral afirmava que com o PSD no Governo ninguém ficaria para trás. Talvez tenha falado demais noutras matérias, como aliás o próprio confessou aqui no debate nesta Câmara. Disse.